Com o objetivo de priorizar a primeira infância e garantir o direito à sobrevivência e desenvolvimento das crianças de até 6 anos, é que a Prefeitura desenvolveu entre os dias 8 a 12 de maio a Semana do Bebê, todos pela primeira infância. A ação faz parte do CELUNICEF e conta com a parceria da CDL e é uma das ações mais bem-sucedidas de mobilização social pela primeira infância do Brasil. É o caminhar do CELUNICEF, então um dos pilares é justamente ações como a Semana do Bebê, uma semana todinha voltada para a primeira infância. Ganhei fralda, ganhei o carrinho de bebê e o kit lá de bolsa. E a nossa administração segue construindo desenvolvimento, carinho com o nosso povo, acima de tudo, a humanização com a nossa cidade e com o nosso povo, para que a gente possa cada vez mais fazer políticas públicas que realmente façam a nossa cidade prosperar. A Semana do Bebê reforçou o compromisso da Prefeitura de Botirama em promover o desenvolvimento integral das crianças desde a primeira infância. A Prefeitura de Botirama, nosso povo, nosso maior patrimônio.